Sem limites A vida antes do final sem glória e não passar uma cota Fazendo homenagem postumar Quero outra paisagem sem crânio ou com martírio Que o jovem petrificado Dê lugar aos filhos dos campos Sem campo minado, sonho frustrado Lacrado, futuro enterrado Alguém vai ser contemporado Não, isso não, irmão, olha onde chegamos Que a ilusão não traga outro sem sopro Com crisântemo em volta Pra causar dor, revolta, reviravolta É o lema, se volta pra Cristo agora Moleque, foge da cena do louco Pipoco no coque assina, toda mão reprisa Crianças mortas em chacinas E outra vez cê fala A cara é pagadinho, fala Alvalha dando pala, amarra, conquista da bala No life blues, irmão, metralha, onde você vai assim? Não vê que é deprimente Sempre nessa de infringir Acreditar que tá nos pente A fórmula pra ser feliz Cauterizando a mente, o diabo vende Enquadra o carro forte, vai lá Fuzila as três, esse é o segredo do cofre Vida pica em Max Perry Faz sua cara, meu truta, escuta Pois a vida é curta Depois só merece malícia com as mulheres frutas Só cabe a você ouvir Ou ignorar, fugir Ou abraçar por um fim Ou deixar rolar Melhor pensar Escolha equivocada Consequência trágica A cirada vem elaborada Te faz refém das automáticas Vale mais que as invenções Sem limites, estive criador da ei Antes do bate, dos estive Valoriza a vida ei Na mira do inimigo Abraçado Sem limites pra sonhar Até tocar o céu O cerco tá fechado É demais, vale a pena A plantação de hoje Amanhã será sua colheita Quantos ladrão que eu vejo E planto pra dar um breque Larga as armas Droga o crime Deus te ama moleque E sei que não é fácil O mesmo que cês vive Eu vivi Sei que cedo Escolher de pajeiro e xeroqui Só no pião de drão Em Goiânia ia parecida Bebida e farinha não Deus tem mais pra sua vida Não é pesando antes ladrão Nem pagando de pastor Mas vou levar a palavra de Deus Aonde eu for Pois ele me resgatou Bom, aleluia Formou um esquadrão de Cristo Vindo diretamente da rua Direto do Cepaicão Oh glória Milagre, bênção Quem quiser tem vitória Essa é a hora De buscar a sua melhora Irmão Final feliz 100% de chance Enquanto bateu o coração Na dificuldade Deus tá No seu sofrimento Deus tá Na sua dor Na sua angústia Deus tá A irmãozão Em todo lugar Deus sempre tá Pode acreditar Deus é mais Minha frase preferida Antes mesmo de convertido Desde trás da vida bandida Parece que eu já sabia Que um dia A arma mais poderosa Que eu usaria Seria a Bíblia Sem limites Pra sonhar Até tocar o céu Não deixa o sonho de viver Melhor se perder Na mira do inimigo Abraçado com os plaquês Sem limites Pra sonhar Até tocar o céu O cerco tá fechado É melhor se render Escapa Vai no detalle Pra se arrepender Sem limites Sem limites Pra sonhar Até tocar o céu E aí O cerco tá fechado Líder E aí E aí Obrigado.